Fala pessoal, beleza? Temos uma boa notícia para você que está recebendo a extensão do auxílio emergencial em 2021. O governo decidiu adiantar a data de saque do benefício. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês qual vai ser essa nova data. Mas antes eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva para poder estar recebendo nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também compartilhe esse vídeo com um de seus amigos. Bom pessoal, então o calendário de saque da primeira parcela dessa extensão 2021 do auxílio emergencial foi adiantada pelo governo. As datas que antes ficavam entre os dias 4 de maio e 4 de junho, agora vão ficar entre os dias 30 de abril e 17 de maio, segundo o novo calendário, seguindo logicamente a data do seu aniversário. Se você quiser acompanhar completa a tabela, ela está aparecendo aqui do lado. Você vê aí pelo seu aniversário quanto o dinheiro vai estar disponível para transferência e também para saque lá no aplicativo Caixa Tem. Lembrando que se você não quer esperar até essas datas para fazer saque, você pode utilizar, por exemplo, o PicPay ou então o PagSeguro para poder fazer esse saque. Igual a gente mostrou em outros vídeos que você também pode ver aqui na letra I. Bom pessoal, então a notícia que nós tínhamos que dar sobre o auxílio emergencial era essa. Espero que vocês tenham gostado, se gostou lembra de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixe um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.